Aura do Médio Pessoal, 5º, 4º, 3º e 2º. Na data de 2 de fevereiro, a equipe de rota 91323, da qual era integrante o soldado PMW Cosmo, estava recolhida da noção de realizar o batalhamento tático de rota na cidade de Santos, em apoio à Operação Geral. Durante a impulsão, a região foi recolhida com a favela do Rádio Clube. Ao averiguar uma velha existente próxima à Avenida Brigadeira, Caia Lima, o soldado PMW Cosmo foi covardemente atingido por um disparo de arma de fogo, efetuado por um criminoso que conseguiu ser vazio do Rádio. O militar foi no Unido Atalento do Conselho Hospital, mas faleceu a decorância do crime. Hoje dizemos adeus a um batalhamento, pai de família, pai da Lívia Moraes Cosmo e da Giovana Moraes Cosmo. Honrado braçal de rota, profissional exemplar, um herói, sua marca jamais será apagada, passe o tempo que passei. E a saudade vai sempre far a parte da nossa vida. Essa é uma despedida triste, mas também um momento para recordar-nos com amor uma pessoa muito especial que já não está mais entre nós. Vá com Deus e distância e paz. Uma vez rota, sempre rota. Publique-se, cumpra-se, São Paulo, 3 de fevereiro de 2024, assina a presente nota, 3 de coronel PM, Leonardo Akira Takahashi, comandante. Neste momento, os policiais militares do primeiro período de choque procederão à dobra do caminhão nacional e o senhor governador Tassilio de Freitas realizará a entrega da bandeira à senhora Amanda, esposa do soldado PMW Cosmo. E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.